Abertura Aleluia! 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 Je neся! Estarei Pois o rei do meu Onde pode Deus E não Não importa onde Estiver no quadro Onde eu morarei Assim eu Quanto morei Aleluia 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 Ouvir o teu olhar, ouvir a fastidia do teu coração Esconder os teus braços, oh Pai Olhar e fechar-se, escutar com os anos Cantarei, tu é samba, é tão calmo Aleluia! 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 Aleluia Jesus, que está vindo dentro da Tua casa, debaixo da Tua mão santa e poderosa, Senhor. Deus guarda as nossas filhas que nos damos. O nosso, Tão Pai, a alma do Chibre, alcança a Tua mão santa e poderosa, Senhor. Entregando ao Pai, todo este trabalho das mulheres, o Pai, diante do Senhor, nos conduza para esta noite, Pai, diante de parte da mão santa e poderosa do Senhor. Cada oração, cada oração perfeita, a Palavra, tudo, Deus, será glorificado pelo Santo Nome, Pai. Já nós Te agradecemos por tudo, porque a Ti sempre nós confiamos, entregamos muito nas Tuas mãos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a loucura do Senhor, com a geração dos vencedores. Amém? A geração dos vencedores. Louvamos o Senhor nessa noite. Amém. A geração dos vencedores. Amém. 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 E tu, e tu, e tu és Glória, glória a este povo Jesus Jesus E tu, e tu, e tu és Glória, glória a este povo Jesus Jesus E tu, e tu, e tu, e tu és Glória, glória a este povo Jesus Jesus E tu, e tu, e tu és Glória, glória a este povo Jesus Jesus Me leva Me leva La sala do trono Mostra a sua beleza Que é o erro a face Me leva La sala do trono Mostra a sua beleza Que é o erro a face Que é o erro a face La sala do trono Mostra a sua beleza Que é o erro a face Que é o erro a face Que é o erro a face Justa a sua beleza Chega Jesus Amém Glória a este povo Uモ HonOSH E tu, e tu gez Quero ver a paz Que me leva à sala do trono Nossa beleza Quero ver a paz A sala do trono Mostra a beleza Quero ver a paz Que me leva à sala do trono Mostra a beleza Quero ver a paz Que me leva à sala do trono Quero ver a paz Quero ver a paz Quero ver a paz Quero ver a paz Jesus 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 Quero ver a paz Jesus 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 Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Livro de Juízes 4, nós vamos ler a partir do verso 17, até o capítulo 5, versículo 5, amém? Então, Juízes 4, 17, vamos ler a palavra, em referência à palavra do Senhor, eu gostaria que todos ficassem de pé, em nome de Jesus, amém? Porém, Cícera fugiu a pé para a terra de Jael, mulher de Eber, que eleu, porquanto havia paz em Javi, rei de Azor e a casa de Eber, que eleu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe, retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. E tirou-se para sua perna e ela cobriu o ovo com a coberta. Então, ele lhe disse, dame, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então, ela abriu um óleo de leite e lhe deu-lhe de beber um pouco de água. E ele disse, põe-te à porta da tenda e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser, há aqui alguém? Respondeu o duro, não, não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estada da tenda e lançou mão de um martelo. E foi-se mansamente a ele, e lhe gravou a estada na fonte, e a pegou na terra. Estando ele, porém, carregado o profundo sono, e já cansado, assim levou. E eis que seguiu do bará a Cícera, Jael, saindo ao encontro, e disse-lhe, Vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, e disse-lhe que Cícera já se amou, e há estada na fonte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou a Javim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a envelhecer-se sobre Javim, rei de Canaã. Até que exterminaram a Javim, rei de Canaã. E cantou Débora e Pará, filhos de Abinó, naquele mesmo dia, dizendo, Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel. Porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai, ouvidos, príncipes. Eu, eu lutarei ao Senhor. Salmo de Arei, ó Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seria, caminhando tu, desde o campo de Edom, até a estremecer. Até os céus protejaram. Até as nuvens protejaram a água. Os montes se derreteram diante do Senhor. E até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta noite, vamos estar louvando ao Senhor. Por nós, nós sarou o meu Javim. Amém? Nós sarou o meu Javim. Por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te amo, meu Deus. Tem obras que parecem que tudo passou e que tudo em nada vai nascer. Mas nessa hora, e a gente cumpre. Aleluia. 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 Embora que as coisas parecem não ter mais jeito, e o jeito é guardar. Aleluia. Eu vou toda a janela do meu quarto E a noite não quero me deixar Maria vai dizer que essa noite Sem gente consertar Vem quando o sol chegar pelo amanhã E o sorriso vem entregar Deus me trouxão Descansa o coração Sua glória vai chegar Abra os céus pra mim Eu venho aos teus anjos E a bênção é inteira Abra os céus pra mim E a bênção é essa noite Não quero passar Deus me trouxão Descansa o coração Sua glória vai chegar Abra os céus pra mim Deus me trouxão Descansa o coração Sua glória vai chegar Abra os céus pra mim Eu venho aos céus pra mim Eu venho aos céus pra mim É quando você olha Na janela do meu quarto E a noite não quer me deixar A vida vai dizer que essa noite Eu venho aos céus pra mim É quando o sol chegar pelo amanhã Eu venho aos céus pra mim Eu venho aos céus pra mim Eu venho aos céus pra mim Amém. Abra os céus pra mim, eu venho aos seus anjos e a bênção reintegrar. Abra os céus pra mim, eu venho embora essa noite que não quer passar. Deus em provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Deus em provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Deus em provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Deus em provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Obrigado. Olha quem vem entrando aí, levantando as mãos para os céus, um exército de mulheres, cheias do poder de Deus, no meio delas, Senhoras, que não existem chamadas, oram pelas madrugadas, clamam no mundo mais. Também estou vendo as lembras, corajosas e guerreiras, vem mostrando toda a força das mulheres brasileiras. Eu também vejo as putes, companheiras e fiéis, lavando e trabalhando, na igreja ficar de pé. São mulheres preparadas que trazem Deus o coração. Quando elas morrem, quando é sua exposição, são elas mulheres de pé, são as mãos cheias de poder. Quando elas sejam, quando é sua força, o céu é sério, são elas mulheres de pé, o céu é sério, são elas mulheres de pé, são elas mulheres de pé, são elas mulheres de pé, são elas mulheres de pé. E a nova! Amém. 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 confia nela e não a terá falta de dano. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O vinte, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitário. No tocante a sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarnate. O vinte e três, o seu marido é estimado entre os juízes quando se aceita com os anciãos da terra. Aleluia! O vinte e seis, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Levanta-se seus filhos que lhe chamam de posa. Seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Glória a Deus! Glória a Deus! Enganosa é a graça, e vão a formosura, mas a mulher que crê e ao Senhor essa será a louvada. Amém? Amém! Glória a Deus! As palmas que louvam o Senhor para a minha vida. Louvado seja a Deus, né? Palavra maravilhosa para todas as mulheres, né? Louvado seja a Deus! A mulher, né? Virtuosa, mulher bondosa, não necessita que os louviem ela mesmo, né? Se exalte, mas sim a sua própria família, seu próprio esposo, seu ministério, exalte, né? Por causa da sua bondade, né? Não necessita mostrar virtude através de joias, de vestidos, né? está dizendo a minha palavra, mas a virtude tem o fim de dentro e lá para fora, né? A bondade, vem de dentro e lá para fora. É muito bom que as mulheres se vista bem, né? Se arrumam, é muito bom, né? A mulher gosta disso, né? Tem que se arrumar mesmo, os esposos, tem que se arrumar. Mas a bondade, a virtude, tem o fim de dentro e lá para fora, né? O livro do Espírito Santo vem de dentro e lá para fora. bondade seja Deus. É assim que eu agradeço a minha propriedade e a bondade de Jesus. Amém! Vamos fazer a minha palavra, mas a gente vai nos colocar uma oportunidade agora de louvar o Senhor. Amém! As vezes que eu vou com Deus o Senhor, nós vamos com Deus, o Espírito Santo, nos chamando o amor. Amém! 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 Amém. 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 Ajoelhei e orei Aquele momento eu senti A presença de Deus Envolvei O céu inteiro E tanto dentro de mim É tempo de luz pra Deus Que febreu pra mal É tempo de Deus Que meels me matará Que me Deus inteira Aziehenar É tempo de voltar O céu Que me falta oração É tempo de influenciar Essa nova geração Que hoje eu fiz essa voz Eu não amo viver Deus tem tese a te usar Deus está cantando com você Deus vai te usar Te exaltar Eu não vou te dar Eu não vou te dar Deus vai te usar Te exaltar Eu não vou te dar Deus tem tese a te usar 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 Morre mais, salve mais, risquie mais, perdoe mais, perdoe mais, deve mais. Amém. 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 Com trezentos eu te darei glória Trinta e dois mil Era a quantidade de homens apostos para beijar Aparentemente todos corajosos Preparados para lutar Porém eu lembro que Deus resolve A ser diferente E o Senhor dizia Que o Senhor ainda tem muita gente E disse o Senhor Brasil Muito pouco de estar contigo A saudade me de abrir as minhas mãos A brilhante será consiguiente Pra mim o desejo A minha mão me derrubou A melhor coisa para os ouvintes de todos os povos Dizendo Os formados e medrosos voltarem Então os povos ouvem E começam a cantar Um, dois, voltar ao fim de mim Porém há momentos que Deus quer se difende E o Senhor diz que a gente Ainda tem muita gente E o Senhor diz que 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 E de ontem começou a entender Que ele havia o segredo de Deus Na forma que o povo andaria a beber Pois que o povo acionou E levou-se a boca Este ser me guia Porém que fechasse meu eterno abraçou Este voltaria E o segredo de Jeová Naquele momento Em sua rede entre os trinta e dois mil Somente trezentos Mas trezentos como sinas Trezentos como canas Trezentos como postos Trezentos como o povo Trezentos que obedece Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos amorosos Porque Deus quando entra na guerra É dele o tomando É dele a estratégia Não é a guerra, não canta Em qualquer cozinha Não tem dia em perder O trabalho de Deus E o resultado é vitória 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 O Deus está brum E o resultado é vitória 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 Deus usa os presentes Mas crescemos com o sim Crescemos com o amor Crescemos com o vós Crescemos com o corpo Crescemos com o eterno Crescemos com as mãos Crescemos com o ser da rei Crescemos valorosos Se 22 mil não querem ir Deus usa os presentes Aleluia 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 Eu quero achar uma passagem da Bíblia que está em Provérbios 14, primeiro verso, vamos. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Nós não temos que ser a sábia, né? A tola derruba, destrói o casamento, continua o casamento fixo. Nós não temos que ser a sábia, não importa o que acontece, nós temos que ser inacessáveis, temos que ser a coluna do nosso recado, né? Vem agradecer a sua humildade, nome Jesus. Amém. Amém. Quero ouvir a oração filha da fé, amém, estar com a oportunidade de louvar e adorar o seu amor, amém. 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 Nas minhas mãos vou levantar Quero te dar o teu amor Comer a ti sem dor E com a presença eu quero entrar No saco lugar Eu quero entrar No saco lugar Quero me gostar Quero ver a minha coração No saco lugar No saco lugar Quero te sentir No saco lugar Quero te servir Quero te enxergar Comer todas as mãos No saco lugar No saco lugar No saco lugar No saco lugar E com a presença eu quero entrar No saco lugar 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 O discernimento e humildade para o meu coração É lá que leva a boca de inerção Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso o terreno até transpirar Na guerra sem carne, sem sangue a derramar Ardei com os meus pés o meu coração O Senhor é de proteger a testou Seu corpo é espada da mão Que é que você tem no Senhor Na batalha eu venho em profissão O Senhor é de proteger a testou Seu corpo é espada da mão Que é o que você tem no Senhor Jesus é de proteger a testou Na batalha eu venho em profissão Me adorei, te busquei Quando me peço cês Do arco eu venho em profissão Me perdi, te busquei, te busquei, te busquei O Senhor, a palha é o me proteção O Senhor, a palha é o me proteção O Senhor, a salva da mão O meu público é de campeão E os reis, na palhação de pé Na palhação da minha fé Que eu ao Senhor te adorei Te busquei, quando o dia peste os pés O ar, o alcei E quando a decisão Me defendi, me atrai Igreja, maria de Deus De quem é vitória, é o povo de Deus Igreja, maria de Deus De quem é vitória, é o povo de Deus O grito eu concedi da salvação O grito eu concedi da salvação O coração da justiça no meu coração O coração da justiça no meu coração O que eu tenho os pés A preparação O ar, o alcei O meu coração da justiça no meu coração De quem é vitória, é o povo de Deus Pra nunca Deveja a parte do nosso nosso lar A porta do inferno nunca prevalecerá De quem é vitória, é o povo de Deus De quem é vitória, é o povo de Deus De quem é vitória, é o povo de Deus De quem é vitória, é o povo de Deus Eu tenho os pés Que adorei, que busquei O dia dez e seis Do lado do anchei E o mundo da presença E o mundo da dor me defendi E a tarde eu me enxerguei 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 Aqui tem um grande amor E nem por ti Eu sei o que você está passando Todas as horas que você não está chorando Para o céu e nossa terra Minha espada, pois não erram Filho meu, estou aí O rei sou eu, que eu venha As promessas vão virar E eu não vou assim Patrime seu, o rei do meu Deus Filho meu, o rei O rei do meu Deus O rei do meu Deus E o rei do meu Deus E o rei do meu Deus É isso que você não gosta Que eu venha E o rei do meu Deus E o rei do meu Deus E o rei do meu Deus E o rei da estrada A duveta será Você vai andar nas ruas de pão e do sal Vai cantando o meu sangue e o meu sangue O ano que eu vou falar Oh, Santa Oh, Santa Oh, Santa Oh, Santa Eu sei o que você está passando É a hora que você passa chorando Faça o céu e faça a terra Com as palavras de joelho E eu estou aqui Aleluia! O melhor do eu que me tem As minhas minhas As minhas minhas Eu, eu vou agir Ao que eu vencer Quando eu tive Tudo o tempo que eu não parei O moro, o nome do papel É que eu te darei E o que você tem que ver Que o meu Deus tem que dará Que toda a margem vai em trás Que os olhos eu vou te julgar Que o meu Deus tem que verá E eu vou te dar Eu quero passear Você vai amar Com as minhas minhas Bom dia sim Você vai Eu vou te dar Eu vou te dar E eu vou teador Pois 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite.